Se você faz um jogo ligeiro O capoeira faz chular bonito Tanto lamento com muita emoção Quando vê o seu mestre jogando Sente alegria no seu coração Ele joga angola miudinho Se a coisa esquenta não corre do pau Tem amigo por todos os lados Um grande sorriso também não faz mal Isso é coisa da gente Vinga pra lá e pra cá Mexe o corpo ligeiro A mandinga não pode acabar Isso é coisa da gente Vinga pra lá e pra cá Mexe o corpo ligeiro A mandinga não pode, não pode acabar Isso é coisa da gente Vinga pra lá e pra cá Mexe o corpo ligeiro A mandinga não pode acabar Se você faz um jogo ligeiro, dá um pulo pra lá e pra cá Não se julgue tão bom capoeira, que a capoeira não é tão vulgar Para ser um bom capoeirista, pra ter muita gente que lhe dê valor Você tem que ter muita humildade, tocar instrumentos, ser bom professor O capoeira faz chula bonito, canta um lamento com muita emoção Quando vê o seu mestre jogando, sente alegria no seu coração Ele joga um gol lá miudinho, se a coisa esquenta não corre do pau Tem amigo por todos os lados, um grande sorriso também não faz mal Isso é coisa da gente, vinga pra lá e pra cá Mexe o corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar Isso é coisa da gente, vinga pra lá e pra cá Mexe o corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar Isso é coisa da gente Ele veio da ilha de Maré No salveiro do mestre João Levantou a capoeira Levantou a capoeira Ele cantou com a sua maneira Se cantar de coração Oh, mestre você fez história Quem lhe conheceu tem você na memória Saudade se chama Enziquiê Era um amigo de fé É, é pra homem e mulher Ele veio da ilha de Maré Ele veio da ilha de Maré Levantou a capoeira Levantou a capoeira Ele cantou com a sua maneira Se cantar de coração Foi morar Foi morar lá na preguiça Se criou na conceição É, mas viveu lá no cabula Até hoje me cabula Ter apertado a sua mão Ele veio da ilha de Maré No salveiro do mestre João No salveiro do mestre João Levantou a capoeira Ele cantou com a sua maneira Se cantar de coração Ele veio da ilha de Maré No salveiro do mestre João Levantou a capoeira Levantou a capoeira Ele cantou com a sua maneira E cantar de coração A lua branca vai iluminar Novos caminhos pra você Vai em paz guerreira amigo Um abraço a mestre pinta Um dia a gente se vê Ele veio da ilha de Maré No salveiro do mestre João Levantou a capoeira E cantou com a sua maneira De cantar de coração Ele veio da ilha de Maré No salveiro do mestre João A capoeira jogada em seu bimba Foi regional A capoeira jogada em pastinha Foi angola Quem foi pra roda da Amaralina Foi regional Quem foi pra roda da Gengiberra Foi angola Me diz um toque criado por bimba Foi regional Me diz um toque criado em pastinha Foi angola Quem aprendeu capoeira com bimba Foi regional Quem aprendeu capoeira em pastinha Foi angola Balão cinturado e golpe ligeiro Foi regional Malícia no jogo, golpe mandingueiro Foi angola Foi angola A capoeira jogada em seu bimba Foi regional A capoeira jogada em pastinha Foi angola Quem foi pra roda da Amaralina Foi regional Quem foi pra roda da Gengiberra Foi angola Me diz um toque criado por bimba Foi regional Me diz um toque criado em pastinha Foi angola Quem aprendeu capoeira com bimba Foi regional Quem aprendeu capoeira em pastinha Foi angola Balão cinturado e golpe ligeiro Foi regional Malícia no jogo, golpe mandingueiro Foi angola A capoeira jogada por bimba Foi regional Que capoeira jogou seu pastinha Foi angola Quem foi pra roda da Amaralina Foi regional Quem foi pra roda lá da Gengiberra Foi angola Balão cinturado e golpe ligeiro Foi regional Malícia no jogo, golpe mandingueiro Foi angola A capoeira jogada em seu bimba Foi regional A capoeira jogada em pastinha Foi angola Foi regional Foi regional Foi regional Foi regional Mestre Bimba Mestre Bimba chorou Quando foi lá pra Goiânia Ensinaram a capoeira Regional 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 Mestre Bimba Passando Mestre Bimba Mestre Bimba Mestre Bimba chorou Mestre Bimba chorou Quando foi lá pra Goiânia Mestre Bimba chorou Quando foi lá pra Goiânia Mestre Bimba chorou 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 Sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar Lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais jogar Lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais cantar Lua bonita não para de brilhar Lua linda é só você que me entende Tô num mundo de duende e eu só vivo a sonhar Traga minha bela de sorriso cativante Que eu lhe dou um diamante e vou com ela me casar A lua linda não para de brilhar Pois sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar Lua bonita não para de brilhar Pois sem o teu brilho eu não consigo mais jogar Lua bonita não para de brilhar Sou capoeira do mar de Itapuã Lua bonita não para de brilhar No brilhar de uma estrela Numa noite muito bela Com o coração partido Lembrando dos olhos dela Quando eu olho para o mar Eu só penso em cantar Como faz uma sereia Numa noite de lua Olha a lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar Lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais cantar Lua bonita não para de brilhar Sou capoeira do mar de Itapuã Lua bonita não para de brilhar Ei, a lua linda é só você que me entende Tô num mundo de duende e eu só vivo a sonhar Traga minha bela de sorriso cativante Eu lhe dou um diamante e vou com ela me casar A lua linda não para de brilhar Pois sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar Lua bonita não para de brilhar Pois sem o teu brilho eu não consigo mais cantar Lua bonita não para de brilhar No brilho é de uma estrela Numa noite muito bela Com o coração partido Lembrando dos olhos dela Quando eu olho para o mar Eu só penso em cantar Como faz uma sereia Numa noite de lua Olha, lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar Lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais jogar Lua bonita não para de brilhar Sou capoeira do mar de Itapuã Lua bonita não para de brilhar Ei, sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar Lua bonita não para de brilhar Sem o teu brilho eu não consigo mais cantar Lua bonita Eu caminhava pela longa estrada Foi pensando que estava sozinho Ai, ai, meu Deus, como eu queria A capoeira é meu caminho Eu caminhava pela longa estrada Foi pensando que estava sozinho Ai, ai, meu Deus, como eu queria A capoeira é meu caminho Eu obtei uma linda ronda Foi uma ronda bem feita Foi enfeitada de capoeira De capoeira de todos nós Eu caminhava pela longa estrada Foi pensando que estava sozinho Ai, ai, meu Deus, como eu queria A capoeira é meu caminho Eu fui chegando bem invadirinho Batei cabeça no pé do bem invadirinho Batei cabeça no pé do bem invadirinho Estava chegando por mim Eu caminhava pela longa estrada Foi pensando que estava sozinho Ai, 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 meu Deus, como eu queria A capoeira é meu caminho Aquela onda que eu jogueira é meu caminho Mas eu jogueira é meu caminho Mas eu joguei para não almoçar Aquele abraço que eu te dei sorrindo Fui despedida é meu caminho Fui despedida pra nunca mais Eu caminhava pela longa estrada Foi pensando que eu jogueira Foi pensando que eu jogueira é meu caminho Ai, ai, meu Deus, como eu queria A capoeira é meu caminho Olha aqui, eu já fui estravo Apanhei muito do Senhor Mas hoje em dia Mas hoje em dia eu já sou liberto E a liberdade que já ganhou Eu caminhava pela longa estrada Foi pensando que estava sozinho Ai, ai, meu Deus, como eu queria A capoeira é meu caminho A capoeira é meu caminho E aí, meu Deus, como eu queria Avisa, ioiô Negro não vai mais sofrer Gravidão acabou, iaiá Iaiá, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Gravidão acabou Chega de canavial Cativeiro acabou Negro grita liberdade No quilombo ecoou, iaiá Iaiá, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Gravidão acabou Esse é cativo de ninguém Ex-zumbi quem mandou Queimei todas as senzales Gravidão acabou, iaiá Iaiá, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Gravidão acabou E avisa povo de Angola De Gueto, de Jeji, de Nagu Que negro canta feliz E hoje bate tambor Iaiá, iaiá Iaiá, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Gravidão acabou Chega de canavial Cativeiro acabou Negro grita liberdade No quilombo ecoou, iaiá Iaiá, avisa ioiô E aí, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Escravidão acabou Esse é cativo de ninguém Ex-zumbi quem mandou Queimei todas as senzales Escravidão acabou Iaiá, iaiá Iaiá, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Escravidão acabou Oi, avisa povo de Angola De Gueto, de Jeji, de Nagu Que negro canta feliz E hoje bate tambor Iaiá, iaiá Iaiá, avisa ioiô Pedro não vai mais sofrer Escravidão acabou Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Escravidão acabou Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Escravidão acabou Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Escravidão acabou Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Escravidão acabou Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Escravidão acabou Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Iaiá, avisa ioiô Negro não vai mais sofrer Cuidado que nesta roda Tem bamba de capoeira No birimbau seu bademar Sua sonica andiquinha No bandeiro Ezequiel Que mandava ladainha Agachado nesta roda Vou entrando pra jogar João pequeno e João grande Que estava vadia Oi, moleque, eu já te disse Me torno a te dizer Vai entrar na vadiagem Ei, que tem muito dendê Tem dendê, tem dendê Capoeira tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, nesta roda tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, mas meu mestre tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, sua suna tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, acordeon já tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, Romualdo tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, mais barata tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, mais curuja tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, mais toriu tem dendê Tem dendê, tem dendê Capoeira tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, nesta roda tem dendê Tem dendê, tem dendê Oi, moleque, tome cuidado E não faça mais besteira Cuidado que nesta roda Tem bamba de capoeira, no birimbá o seu Valdemar Sua sonica anjiquinha, no bandeiro o Ezequiel Quem mandava a ladainha, agachado nesta roda Foi entrando pra jogar, João Pequeno e João Grande Que estava a vadiar, foi moleque eu já te disse Me torno a te dizer, pra entrar na vadiagem Tem que ter muito dendê, tem dendê, tem dendê Capoeira tem dendê, tem dendê, tem dendê Nesta roda tem dendê, tem dendê, tem dendê Foi mais chiclete tem dendê, tem dendê, tem dendê Foi mais tem dendê, mas tem dadá, tem dendê, tem dendê Foi capoeira tem dendê, tem dendê, tem dendê Foi mais tirani já tem dendê, tem dendê, tem dendê Foi virgulino tem dendê, tem dendê, tem dendê Foi mais puio já tem dendê, tem dendê, tem dendê Oi, olha o Fibre tem dendê, tem dendê, tem dendê Oi, Curiango tem dendê, tem dendê Oi, tem dendê, mas tem dadá, tem dendê, tem dendê Oi, todo mundo tem dendê, tem dendê Tem dendê pra todo ver, tem dendê, tem dendê Tem dendê e tem dadá, tem dendê, tem dendê Oi, mas Torinho tem dendê, tem dendê Oi, foi valente pra valer Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira Menino, se tu é bamba, pula aqui na capoeira Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira Que segunda a sexta-feira tem roda de capoeira Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira Tu quer ver roda de bamba, vai jogar lá na ribeira Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira Menino, se tu é bamba, vem jogar a capoeira Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira De segunda a sexta-feira tem roda de capoeira Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira Tu quer ver roda de bamba, vai jogar lá na ribeira Sabia pulou do galho da laranjeira Sabia pulou do galho da laranjeira Pula menino que eu quero ver Mostra a mandinga também seu dende Pula menino que eu quero ver Mostra a mandinga também seu dende Pula menino que eu quero ver Mostra o que o mestre ensinou pra você Pula menino que eu quero ver Me mostra a mandinga também seu dende Pula menino que eu quero ver Mostra o que o mestre ensinou pra você Pula menino que eu quero ver Mostra a mandinga também seu dende Pula menino que eu quero ver Oi, mostra o comércio ensinou pra você Pula, menino, que eu quero ver Oi, mostra a mandinga também, seu dendê Pula, menino, que eu quero ver Oi, que eu quero ver, oi, que eu quero ver Pula, menino, que eu quero ver Oi, mostra a mandinga também, seu dendê Pula, menino, que eu quero ver Oi, mostra o comércio ensinou pra você Pula, menino, que eu quero ver Oi, mostra a mandinga também, seu dendê Pula, menino, que eu quero ver Oi, que eu quero ver, oi, que eu quero ver Pula menino que eu quero ver Me mostra a mandinga também seu dendeiro Pula menino que eu quero ver Mostra o que o mestre ensinou pra você Pula menino que eu quero ver Oi que eu quero ver, oi que eu quero ver Pula menino que eu quero ver Me mostra a mandinga também seu dendeiro Pula menino que eu quero ver Mostra o que o mestre ensinou pra você Pula menino que eu quero ver Oi que eu quero ver, oi que eu quero ver Pula menino que eu quero ver Oi, me mostra a mandinga também se eu vender Pula, menino, que eu quero ver Oi, que eu quero ver, oi, que eu quero ver Pula, menino, que eu quero ver Xô, xô, jacaré Galo cantou, eu não sei que hora é Xô, xô, jacaré Ei, galo já cantou, eu não sei que hora é Xô, xô, jacaré Ei, galo já cantou, eu não sei que hora é Xô, xô, jacaré Ei, galo já cantou, eu não sei que hora é Xô, xô, jacaré E Galo já cantou, eu não sei que hora é E Galo já cantou, eu não sei que hora é E Galo já cantou, eu não sei que hora é E só pensa em maldade, vão perder a amizade Não percebe que somos irmãos, meu mestre Ele tem humildade e também igualdade Capoeira ele tem que ensinar, mas sou, sou Eu sou o jogo com uma garra, do que chave amada Jogaremos papel, olha, mas nós, praticamos esporte Não vem brincar em morte, humildade aqui, vou mostrar Você que só pensa em maldade, vão perder a amizade Não percebe que somos irmãos, meu mestre Ele tem humildade e também igualdade Capoeira ele tem que ensinar, mas sou, sou Sou do grupo macarra, do que chave amada Jogaremos papel, olha, mas nós, praticamos esporte Não vem brincar em morte, humildade aqui, vou mostrar Quem não conhece a macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Capoeira na macarra, tem que ter a tradição Sempre ao sair da roda, costuma-se dar um aperto de mão Eu falei! Quem não conhece a macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Capoeira na macarra, só não joga quem não quer Joga rico, joga pobre, joga homem, menino e mulher Eu falei! Quem não conhece a macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Capoeira na macarra, é gostosa de se ver Sempre em dia de festa, tem samba de roda e maculelê Eu falei! Quem não conhece a macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Capoeira na macarra, tem que ter a união Porque o grupo macarra é formado de amigos, primos e irmãos Eu falei! Quem não conhece a macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Quem não conhece a macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Vem, vem pro macarra, vem agora conhecer Vem a jogar capoeira a noite inteira até o amanhecer Vem, vem pro macarra, vem, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem pro macarra, vem, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem pro macarra, vem, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem pro macarra, vem, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem pro macarra, vem, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem pro macarra, vem, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem pouquinho a jogar capoeira Vem, vem plastics, vem aprender também a jogar capoeira Vem, vem depois temos vitaminá ginga dos ventos levanta a poeira ginga dos ventos gotando o vendaval ginga dos ventos levanta a poeira Xinga dos ventos, cortando o vendaval Na armada e no au, cortando o vendaval Meia lua e a rasteira, cortando o vendaval E no corte da navalha, cortando o vendaval E na ponta do facão, cortando o vendaval Xinga dos ventos, levanta a poeira Xinga dos ventos, cortando o vendaval Xinga dos ventos, levanta a poeira Xinga dos ventos, cortando o vendaval O brilho do sol tem o seu sorriso O brilho da lua reflete em seus olhos sobre o negro manto O brilho das estrelas é a força divina De colar de cor, de brincos dourados Mas dona Maria é no brilho do sol No brilho da lua, no brilho da estrela E a dona Maria é moça bonita, também bem ligeira É no brilho do sol, no brilho da lua, no brilho da estrela Brilha a dona Maria, ela é moça bonita, também bem ligeira O brilho do sol é o seu sorriso O brilho da lua reflete em seus olhos sobre o negro manto O brilho das estrelas é a força divina De colar de cor, de brincos dourados Mas dona Maria é no brilho do sol No brilho da lua, no brilho da estrela Brilha a dona Maria, ela é moça bonita, também bem ligeira É no brilho do sol, no brilho da lua, no brilho da estrela Brilha a dona Maria, ela é moça bonita, também bem ligeira É noite de lua cheia, é noite de lua cheia Capoeira vou jogar, vou brincando na areia Vou jogando a beira mar Vou brincando na areia, vou jogando a beira mar E você meu camarada, se comigo quer jogar Faça-o pelo sinal, e agradeça esse luar Faça-o pelo sinal, e agradeça esse luar Iê, viva meu Deus Iê, viva meu Deus, camarada Iê, a capoeira Iê, a capoeira, camarada Iê, as rebessonas Iê, as rebessonas, camarada Iê, viva meu mestre Iê, viva meu mestre, camarada Ananias, tabaco Iê, ao tabaco, camarada Iê, vamo-se embora Iê, vamo-se embora, camarada Iê, hora é hora Iê, hora é hora, camarada Iê, volta do mundo Iê, volta do mundo, camarada Iê, ginga dos ventos Iê, ginga dos ventos, camarada Iê, vamo-se embora Iê, vamo-se embora, camarada Yeah, hora é hora